Música Inscreva-se na TV Palmeiras É a primeira vez que participaram de uma ação do Avante Então assim, estou com uma expectativa grande Para fazer a pergunta, não sei se eu vou gaguejar, se eu vou ficar nervoso Mas assim, a expectativa é a melhor possível Espero que ele tenha gostado aí do CT, das instalações Uma das mais modernas aí do Brasil E esperando o homem chegar Ah, é muito gratificante para mim Confesso que eu estou um pouco nervoso Ter esse primeiro contato Mas eu acho que vai ser um momento mágico ali Um momento de interagir um pouco com eles Bora lá Eu fico nervoso, eu não me dou muito bem assim com câmera não Começa a me dar uma suadeira Estádio é mais tranquilo, tá? É Milhares de pessoas Ah, mas ali você está concentrado Você está pensando no jogo Às vezes você nem escuta muito barulho Agora quando a Alice tem uma câmera te filmando Todo mundo te olhando E você tem que responder Essa ideia é mais complicada Gente, olha aí Boa tarde, boa tarde, boa tarde Bem-vindo Beleza Boa tarde Boa tarde, tá bom? E aí caiu, velho? Bom? Família, a gente estava ouvindo eu falando aqui E ele estava comentando que ele é tímido Sou tímido, hein, gente? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? É, pelo amor de Deus Então somos dois Boa tarde É, você também? Tudo bem? Boa tarde Bom, meu nome é Henrique Seja bem-vindo ao Amor do Brasil E, cara, minha dúvida, eu queria saber de você é A gente sabe que o Palmeiras, o Abel, por muitas vezes Do lado direito, ele jogou com dois laterais, né? O Mike adiantado e o Rocha mais na parte defensiva Queria saber pra você, de repente, se ele querer fazer alguma coisa parecida, assim, com o lado esquerdo De repente Ah, eu acho que é uma coisa que fica muito bacana Até eu vi alguns jogos do Palmeiras e essa dobradinha é muito legal Porque você tem uma consistência pelo lado do campo Tanto pra atacar quanto pra defender E eu tô aqui pra servir ao Palmeiras Onde o professor Abel achar que eu vou ajudar a equipe É lá que eu vou dar o meu melhor Foi a minha primeira vez vindo aqui na academia Eu sou sócio avante também há muitos anos já Desde que eu lembre da existência do sócio avante Foi uma manhã, assim, maravilhosa Poder conhecer um pouquinho da estrutura que nossos atletas tanto falam Nosso professor tanto elogia A gente vê que realmente é sim tudo isso E tá aqui podendo participar de algo tão exclusivo Tão incrível que só o sócio avante pode proporcionar pra gente Pelo nome, Paulista, você deve ter começado por aqui Mas eu gostaria de saber assim Onde é que foi o teu início de carreira? Pior que meu primeiro clube foi lá no Ceará Meu primeiro clube foi o Ceará Eu saí com 14 anos daqui de São Paulo pra ir pra lá Queria saber qual sua expectativa de trabalhar com técnico vencedor e competitivo Que vai acrescentar muito na sua carreira, acredito Cara, é uma expectativa enorme Eu chego aqui, eu tive o primeiro contato com ele ali Você já vê que ele tem um espírito muito vencedor mesmo As palavras dele são muito claras Ele não tem meio termo E ele tem inúmeros títulos aí E você vê que ele tem a gana de vencer Ele quer ganhar Ele nasceu pra ganhar E isso daí acaba contagiando E eu espero que eu sou uma pessoa assim E eu espero ser muito contagiado por ele Pra conseguir ter mais ganas de vencer ainda É, eu sou sócio avante há muitos anos já E essa foi a primeira experiência que eu consegui fazer Assim, bem exclusivona mesmo A gente recepcionou o Caio Paulista Que é o novo reforço do Palmeiras A gente fez algumas perguntas pra ele Antes da imprensa, o que foi muito legal Ele se sentiu em casa A gente recepcionou muito bem ele Falou bem, viu? Falou bem, foi bem articulado E esse tipo de experiência Só sendo sócio avante E você sabe que o sócio avante Ajuda diretamente o futebol do Palmeiras Então eu tô muito feliz de estar aqui E agradeço muito o convite A minha pergunta, na verdade eu tenho Uma notícia boa pra te dar Na verdade essa notícia é excelente A notícia que eu tenho pra te dar É que você não vai precisar mais marcar o Dudu E a segunda pergunta, ainda em cima disso Você é um jogador que é Eu vejo você como um cara mais ofensivo Um cara que vai mais pra frente Como você se sente com essa nova função? Porque o Abel coloca pra todos Inclusive o Rafael Veiga, o Dudu Eles voltam pra marcar Como você se sente com essa nova função? Com essa nova exigência, eu diria Da comissão técnica do Palmeiras? Em primeiro responder a primeira pergunta Essa notícia que você falou do Dudu Eu já sabia Mas eu sou um cara que Sou muito exigente Sou um cara que me cuida bastante E eu estou aqui pra fazer O que o treinador pedir Se tiver que atacar, se tiver cansado Não vai ter o cansaço Eu vou voltar pra marcar Eu vou me doar 100% dentro de campo Se precisar, 120, 130 Vou sempre estar jogando no meu limite E uma coisa que Conversando com meus companheiros Eles sempre Quando eles tocam em relação ao Abel Ele sempre fala Ele vai te evoluir Você vai jogar sempre no teu máximo Você sempre vai ter mais pra dar ali Sempre vai ter alguma coisa pra melhorar E ele nunca vai deixar você Se sentir sarceado Achar que já tá bom Ele sempre vai extrair alguma coisa de você Boa tarde, Caio Eu sou Isabela Isabela Dumbra Primeiramente, bem-vindo ao Palmeiras Bem-vindo ao maior time do Brasil Time do mundo E agora, bem-vindo ao atual bicampeão paulista Eu tenho duas perguntas pra te fazer A primeira, a gente falando aqui Ele te perguntou de inspiração Aqui, como a gente tava falando Somos uma família A minha família me inspirou A torcer pro Palmeiras, por exemplo E muitas outras coisas Quem é a sua maior inspiração fora de campo? Fora do futebol? Minha maior inspiração fora de campo é minha mãe Que eu acho que ela é uma mulher muito guerreira Ela criou eu e mais dois irmãos sozinha Claro que teve o apoio ali da minha avó Que já não se encontra mais aqui Da minha tia Mas eu acho que minha mãe é uma mulher Que ela é bem firme com Deus Ela sempre foi o meu alicerce ali No momento que eu precisei Ela era a pessoa que tinha a solução Tanto com alguma palavra Com algumas orações Mas ela sempre nunca me desamparou E ela, desde quando eu me entendo por gente Ela que me deu a educação Ela que trouxe comida pra dentro de casa Ela que foi minha heroína, né? Então acho que minha inspiração é a minha mãe Eu sou muito família A minha família me fez ser palmeirense Então saber um pouquinho da história dele Da família dele E de que ele se inspira em algo tão forte como a mãe dele É certeza de que vai dar tudo certo E a gente pode ver como ele, como jogador Já está aqui inserido como um vencedor A gente vê essa postura de vencedor Que é uma postura que a gente vê em todo o elenco do Palmeiras Da comissão técnica A todos os funcionários aqui dentro Ah, o que me fez escolher o Palmeiras É porque eu vi um time vencedor Com pessoas vitoriosas Então eu não pensei duas vezes Quando surgiu a oportunidade Tive algum contato com alguns outros dirigentes E eles foram muito claros Em relação ao projeto que eles têm pra mim Muito claro em relação ao que ia acontecer aqui dentro Nos bastidores Então isso me fez sentir uma segurança De que eu estava indo para um Além de ser um time gigante Tinha pessoas gigantes aqui dentro Então foi isso que me motivou a viver Muito obrigada Prioridade na compra de ingresso com pré-venda exclusiva Só quem avante tem Seja avante O ensino à distância mais barato e mais completo É o da fã Aproveitem Cursos a partir de 79 mensais E aí E aí E aí